Olá, bom dia! Estamos começando o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. No programa de hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Agricultura de precisão, máquinas super modernas que aumentam em muito a produtividade, isso você certamente já ouviu falar. Mas no programa de hoje a gente vai falar de um aplicativo. Por que esse aplicativo vai permitir que você possa arrendar, vender, comprar, enfim, buscar áreas rurais? Porque quem produz muito precisa de espaço, precisa de terra. E é sobre justamente esse assunto que a gente vai falar no programa. A forma tradicional de buscar novas áreas, comprar e vender terras demanda muito tempo e deixa a desejar em vários fatores. Mas e se usarmos uma nova ferramenta e que praticamente todos têm bem ao alcance da mão? Pensando nas dificuldades do mercado imobiliário rural e apostando na tecnologia como solução, a empresa Fazenda Aberta lançou o primeiro site exclusivo para compra, venda e arrendamento de imóveis rurais. E agora se prepara para colocar no ar também o primeiro certificado de qualidade de propriedades agrícolas. Muito bem. E para a gente falar sobre esse aplicativo, a gente trouxe aqui os seus criadores. Nós temos aqui o João Maia ao meu lado e tem também o Tales Mendes. Tales, como é que surgiu isso aí? Vamos lá, Claudio. Primeiramente, obrigado pelo convite por participar do seu programa. Para a gente, para mim, para o João, é uma honra. E sobre o Fazenda Aberta em si, como surgimos? Bem, eu sou filho de pecuarista, agricultor também e desde que eu era pequenininho, eu cresci no campo lá vendo a lida diária do meu pai, dos meus tios e dos parentes, amigos dos meus pais, também pecuaristas e vi como a tecnologia estava aos poucos sendo inserida no campo. Bem, em certa altura do campeonato, um pouco mais velho e um pouco mais ciente de como as coisas funcionam no mundo, experiente, eu identifiquei que existia um nicho de mercado, uma deficiência de mercado nessa área imobiliária rural. Por quê? Eu identificava que não só meus pais como outros produtores tinham uma dificuldade muito grande de identificar áreas para ou arrendar, ou comprar ou vender, nos casos em que existia necessidade de venda. Em que sentido existia essa necessidade? Poxa, eu não tenho um portal, quando eu quero comprar um adubo, quando eu quero comprar uma ração, por exemplo, eu sempre tenho um lugar de referência. No caso de imóveis rurais, eu nunca tinha esse, nunca existiu esse lugar de referência. Então, em primeiro lugar, surgiu a partir daí, da necessidade dos produtores terem um lugar centralizado onde eles pudessem recorrer para encontrar imóveis rurais. Então, a partir dessa necessidade que eu via no dia a dia dos meus pais e outros produtores rurais. Muito bem, para que você possa entender o que a gente está falando, quando você vai buscar um imóvel na cidade, um imóvel urbano, você vai lá nos sites das imobiliárias e você vai se contentar com as fotos. Se você gostar daquilo que você está vendo, a descrição do imóvel, atende as suas expectativas, isso vai permitir com que você vá até o imóvel para conhecer. Já na área rural, isso é muito mais complicado. Por quê? Primeiro que não está logo ali. A forma tradicional vai depender. Primeiro que você tenha um corretor de sua extrema confiança. E outra, você tem que saber se a aptidão daquela propriedade corresponde àquilo que você busca. Algumas propriedades, por exemplo, têm aptidão para a agricultura, outras para a pecuária, de leite, pó, não importa. Enfim, então, esse aplicativo, acho que o grande diferencial desse aplicativo é justamente isso. encurtar caminhos para dar mais segurança e, além de tudo, ser muito mais objetivo. Isso mesmo, Claudio. Eu acho que o primeiro objetivo que nós tivemos no momento que implementamos o site era resolver o problema de centralizar a informação. Hoje em dia, os sites tradicionais de classificados, eles estão muito pulverizados e não tratam imóvel rural com esse destaque. Então, o nosso site, o site Fazenda Aberta, ele é exclusivamente para imóveis rurais. Seja um imóvel de um hectare ou um imóvel de seis mil hectares. Mas a gente só trabalha com imóveis rurais. E o segundo objetivo que o site visava solucionar nesse âmbito que a gente está, nesse contexto de imóveis rurais, é a especificidade do imóvel. Então, a gente vai trazer informações específicas de imóveis rurais e não informações específicas de imóveis urbanos. O detalhamento ali é diferente. Isso, exatamente. Então, eu vou trazer, por exemplo, num site de classificados tradicionais, vou citar um exemplo, eu tenho informações de imóveis urbanos misturados com imóveis rurais. E os imóveis rurais acabam sendo categorizados da mesma forma como o imóvel urbano. Então, no nosso site, não fazenda aberta, não. Lá você vai encontrar informações específicas para coisas que realmente importam para um produtor rural. Por exemplo, divisões de pasto, topografia, água, se é aguado ou não é aguado, é por rio, por brejo, app, se tem reserva legal, enfim, todos os elementos necessários. As certificações? As certificações, a parte documental, que é uma coisa muito importante, que hoje não é atendida no mercado de classificados online, e no site, no nosso Fazenda Aberta, sim. Aqui uma curiosidade minha. Quando você vai buscar, identificar essa propriedade, por exemplo, qualidade dos pastos também, se é um pasto novo, tudo isso, essas informações, vocês colocam ali também? Sim. Tipo de pastagem, tudo? Sim, o site, pelo fato de ser um site classificado, as pessoas, qualquer um pode entrar e anunciar. O que vai diferenciar é a qualidade desse anúncio. Alguns anunciantes têm um rigor maior na informação e outros não. E foi pensando nisso que, dentro dessa necessidade de autenticidade de informação, que eu e o João pensamos de uma maneira de trazer uma solução inovadora para o mercado, por meio da certificação. Que a gente vai falar isso no último bloco do programa. Porque, antes, eu quero falar aqui com o João. Ô, João, qual o perfil desse anunciante, dessa pessoa que busca o imóvel e aquele que está se desfazendo? Vocês têm um perfil traçado já? Ah, alguns perfis. Por exemplo, dentro da maior parte dos nossos clientes, que a gente tem visto que têm postado áreas no nosso site, a gente tem visto que, por exemplo, muito herdeiro, muita gente jovem, que não está mais querendo desassumir negócios da família que são há tempos lá. Ou que não é do ramo. Exatamente, não é do ramo. Então, enfim, fica muito difícil. E a gente até sempre tenta fazer uma venda consultiva falando assim, realmente, de fato, se você não tem aptidão para trabalhar com fazenda, ou perfil, eu acho que o adequado seria, de fato, procurar trazer liquidez para esse ativo seu, que é vendendo, ou arrendando. Para que não se torne um passivo. Exatamente, e bem grande. A gente tem visto, aliás, muita fazenda que já vem com passivos enormes, que é por falta de conhecimento da área. Então, o adequado mesmo, se você não sabe lidar com fazenda, eu acho que o melhor é você passar para quem saiba. E esse tem sido muito o perfil de quem está vendendo. De quem está procurando, tem perfis de todos os tamanhos. Desde pequeno produtor, grandes produtores, fundos de investimentos internacionais, para as mais diversas áreas. Bom, eu acho que a gente tem aí um gancho muito grande, que a gente vai chamar no próximo bloco, sobre o momento, o momento que nós estamos vivendo, né? Momento para compra, momento para venda. A gente vai saber isso logo depois do nosso intervalo. E você sabe que informação do agronegócio, você confere aqui, no Campo Aberto, na sua TV TV. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí